Divino Companheiro Já desce baixo e toda sombra, já tenho luz, ó luz bendita, o amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Eu vivi dentro de um calabouço Abricionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, de coração Da coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração Da coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, de coração Da coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, de coração De coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração De coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração De coração, de coração De coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus A poder A poder A poder No sangue No sangue De Jesus A poder A poder Sangue, cabeça e purificador Sangue, cabeça e purificador No sangue No sangue No sangue De Jesus A poder Não temas Não temas A tempestade Vai se acalmar Confia 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 Agora Agora Pelo sangue Pelo sangue No sangue No sangue De Jesus No sangue No sangue A poder A poder A poder A poder A poder Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado Eu visei A ponta entre a vida E a morte Eu cruzei Outro lado Eu vi Meus pedaços No chão Minha alma vagada Na escuridão Nas garras Da morte O Senhor Me arrancou Me mostrou A verdade Que eu nunca Quis ver Acordei De um pesadelo E voltei A viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado Eu visei A ponta entre a vida E a morte Eu cruzei Outro lado Eu vi Meus pedaços No chão Minha alma vagada Na escuridão Nas garras Da morte O Senhor Me arrancou Me mostrou A verdade Que eu nunca Quis ver Acordei De um pesadelo E voltei A viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Alguém Que pode te ajudar Esse alguém Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Com Jesus Pois nesta vida Sou feliz Carregar a cruz Carregar a cruz Seremos Seremos arrebatado Paz e muito amor 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 Mestrará com o arim Irmãos eficaz, em comunhão com Cristo Naquela linda cidade, iremos orar Veremos o Senhor, frente a frente Cantaremos na rainha e veremos orar Veria anjos querubins ali em mim Reunidos, andando as anas ao bem Breve este meu pensamento será realidade O estrada voarim Veria anjos querubins ali Reunidos, andando as anas ao bem Teríamos só nenhum de prazer e muita alegria Para sempre, amém Veria anjos querubins ali em mim O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chora baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti, Senhor Canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos repletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha mesmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Cerca de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar meu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Jesus Chega de correr Chega de correr É perigo Com essa dor No teu peito Saiba Pra tudo Tem jeito Deus tem solução Jesus Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se descer Vida se descer Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Irão transbordar Esse é o Deus E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Basta você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se descer Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Você vai sair Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço Do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém Diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo Ele anda De noite Noite e dia Ele conhece Os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém Diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite Noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Sal da terra Somos o sabor Sal da terra Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor da vida Na nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor Amém Amém تret Amém Trem Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Tavam a fúria de Roma, mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reviva tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Como foram os primeiros cristãos Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Começando em meu coração Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mas se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Como foram os primeiros cristãos Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Para a chama A terra neste fogo Começando em meu coração Começando em meu coração Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Começando em meu coração Ah, 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 ah Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, vem Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu Rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, vem Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu Rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, vem Senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Que me cantando, santo, vem Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Para sempre cantarei Ergue agora a cabeça Não fique triste Não fique triste Ou não Por que parar tão cedo assim Até disse Deus se esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Oh, 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 oh Reprendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem De agora Declara que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salto para cima Atravessa o abismo Sai desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão Da frigo de Judá Já entrou na guerra Para guerrear Ouça a corrente Caindo no chão Você está livre Até pra voar Se me ligar Vou agora Nas asas do vento Pois a vitória É tua É tua É tua É tua A vitória É tua Se você cair Ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele te liberta Ele te liberta Ele te liberta Você está livre Você está livre Até pra voar Você está livre Até pra voar Vou agora Nas asas do vento Pois a vitória É tua É tua É tua É tua É tua A vitória É tua Deus mandou Eu te dizer Deus mandou Eu te dizer Mandou Eu te dizer Pai agora De sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça É tua Amém.